Opa, e aí galera Como é que vocês estão Vocês estão bem, eu também tô bem Mas é a vez que eu ia perguntar E dessa vez aqui, mais o nosso querido One Piece Cara, não esquece de seriezinha, né velho Sim, mano, vamos lá que eu tô bem Animado, terminou muito Bom aí no meio, quando soltou Adeusora, opa Cara, eu tô muito animado com One Piece Tô muito contente mesmo Aham O hype está grande, né cara E galera, pra fortalecer a gente, não esquece de deixar aquele likezão Que é muito importante Se você puder se tornar um membro aqui do canal Você vai se acessar mais, esse vídeo já pronto Tudo quanto é antecipado e muita coisa bacana, né cara Sim cara, o próprio One Piece Muito antecipado, mais de 700 Dez exclusivos Não se derem, ajuda demais, ajuda a manter o canal de pé A todos os membros, muito obrigado Pela força, com agradecimento Em mais que especial Ao Gabriel, lenda do canal Muito, muito obrigado E cara, bora lá Exato, mano Como foi Muito, muito, muito Muito obrigado Essa foi incrível Que é um primeiro momento Você me agradeceu Você foi muito fera E sim, cara Como foi Muito bem dito, mano Sem muito mais delongas, mano Bora lá Manda aquela chinesinha Let's go Ok, mano Vamos lá, então Um Dois Três Vai Um Dois Três Ah, foi baleado Mas o que adiantou, né Ah, com ele Não adianta Ah, voltou um pouco Sim, foi Eu falei Então É, não É que Na TV passada É Ele tinha caído Blindado, filho Tá Para o homem Melhor que blindado É que ele devolve o tiro ainda Tá ligado Então pode ser que pegue Na cabeça de alguém Machuca, né Aham Você já tomou Um pedaço de chunguinho Na cabeça, tá ligado Nossa Vinagre É O homem que se tornará o rei dos piratas Você quer mais? Tá bom ou quer mais? Aham Os cara Os cara Fica Sem entender nada Tá ligado É, aí Tem que falar Pode confiar Que ele tá falando Minha sinceridade Tá Famoso estilo, né Com a espada na boca É Entre ser pirata e morrer Eu prefiro ser pirata, né Olha lá Frito do diabo Olha Ele vai dar uma introduçãozinha Pra gente, né Vai Maremotos Por que ele não usa a espada? É, né Não precisa ter dom pra cortar Tipo, você só puxa e Tem que ter dom pra cortar Aí, ó O cara tá achando que tem brincadeira aí Não Olha a espalhinha do mundo Não Esse cara tá tocando a maior ideia Infelizmente ele meteu Esquiva-sesouro, tá ligado E meteu ele a bica É o borracheiro, né Que fala Tem gente que chama ele de borrachão Sabia Borrachão É É o borrachão, não sabia não É, eu vi É o borrachão Isso é covardário, né O que você tá na tua frente, mano O cara quer prova de bala É um monstro de espada Fudeu E o poder desse cara é machado, tá ligado Simplesmente É mão de machado O cara tá pouco puto, né Não Chinelado Dói, tá Porque tem buff da madeira Madeirada, né Ah, agora entendi Porque tem um negócio aqui, olha Eu uso pra bater mais fundo, tá ligado Merendo Vai pegar uma insulina Mano, é que o cara viu que ele é pamonha Aí só precisa exiliência A gente viu, né Não sei se ele percebeu Que ele tava Da menina lá que ele não quis ir na graça Ó, é Nice, você viu Inglês Mas eu era no cover, não tem como, né Ai, mano, muito foda, mano, muito foda Aí isso já surge de amizade, né, mano Os caras do momento, né, mano Como alguns viriam, né Não acha que é os caras do momento, cara? São, pô, os mais quentes E falando num dos mais quentes, sabe o que que me lembrou, cara? Ah, já sei exatamente Ó, galera feliz Ó, vem todo mundo feliz Lembra dos membros do canal, né, velho Ah, é claro, né, mano São mais de 700 já pronto Todo o conteúdo do canal antecipado Anime exclusivo Você vai ver o One Piece antecipado Caiu de exaustão, né A gente não tá sem comer E vai desaustar muito bem bacana, né, mano Como, cita alguns aí pra gente, cara Ah, a gente tem aí Sword Art Bung Stray Dogs Dungeon Ideias Steins Gate Tem muitos outros É só dar na descrição O que que é isso? Mano, pior que a gente não é difícil saber esse cofre, mas só que você é, mano Ah, é Ah, a trupe do bug, filho Ah Ah Tá pra do bug, tá na pista, você viu, né Uhum Ele é o palhação, não é? Sim, sim Ah 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 O preju O preju O que vai acontecer, né Mas, tipo O cara tinha que ser preso, né, mano Sei lá Derrubar Ele do cargo Porque senão ele vai voltar Daqui a pouco, tá ligado? Então Na verdade ele nem poderia estar lá Eu não acredito que ninguém Não reportou nada Pra alguém superior, pá Ah, mas A gente até reporta Mas não adianta, né, mano Nem sempre dá pra os caras Os caras correm atrás Resolver, né Esse cara tem um bote, tá ligado? Esse cara tem um bote, tá ligado? Sonhar é sempre bom, né Zero planejamento de nada É o que você falou, né? Que aí eu desabrigo os segredos, né Uhum O homem aí, ó Fama Riqueza Cold Roger obteve todas essas coisas Que aí eu desabrigo os segredos É porque ele tem um Ele tem um comportamento muito forte De querer ser um marinheiro De querer fazer as coisas boas, né Pra galera, então Uhum Aí, ó Tá vendo, né? Uhum É sempre bom Ó, Lufão da massa Não tem como Tá basicamente Aí, ó Aí, ó Não, pede pra se retirar, né É É Mano, fazer o que, né? Não tem, mano Não tem muito o que fazer É a hora, se quiser Quiser ficar limpo Tá 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 Vou botar ele na roda, será? Não sei Ele vai tentar dar uma ajuda É Ele vai ter É Percado Ah, cara Que é isso? Eu puf, puf, puf Tendo sequência do moleque, olha Mas é que precisa Pra mostrar pros caras Que ele não tá envolvido, mano Não é Consegui, ó O objetivo dele foi concluído Agora ele pode falar Eu quero entrar Junto pra ir atrás dele Tá ligado? É o homem, né, cara? Então O Lufão é brabo, mano Nada mudou Nada mudou Ajuda o menino, cara Para Vai Dá apoio pro menino Vai, vai A gente fina esse cara, né? Deu pra ver, mano Ele foi no que Ele foi no que se Se pôs contra o cara, mano O O O vermão lá O outro cara também, né? O Morgan Sim, é Tô falando do Morgan É Muita gente boa É Mas não é Como se ele ligasse, né, mano? Então bora Marcha Já ouvi a expressão Marcha? Uhum Ah, cara Cara Qual que é o Piste que consegue Ser tão bonitinho As paradas tão simples, né, cara? Então Os caras lá da Maria Lá junto com ele, mano Assim, tá ligado? Muito foda Simples assim Ah, punição Tá Pra compensar Ah, porque ele sabe Que você tá fazendo Totalmente rato Totalmente contra o código Mas Tem hora que você tem que dar, mano Foda-se pro código, velho Não tem jeito Então Será uma aventura e tanto Prometeu Tem que cumprir Na verdade Sim Ah E lá vamos nós Ah, cara O One Piece Tá animal demais De assistir, né, velho Ah, muito bom, mano Mais um EPzinho aí feito EP3 Então no começo, né, mano Ainda tem muita coisa, hein, cara Tem muita coisa pra rolar, velho Ah Mas é isso, rapaziada Queria agradecer Que vocês estão assistindo conosco Pra deixar aquele likezão Que é muito importante Espero que vocês tenham gostado De assistir o One Piece Que o nosso Que tá sendo muito divertido De assistir, velho E cara Então Quer que você tenha mais uma coisa, mano Não Então é isso, rapaziada Muito obrigado de coração E valeu Falou Bom, aqui ficou Agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso Agradecimento Pra você Valeu Por estar ajudando A manter o canal De pé Né, cara Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Você é Mano Uma lenda Entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial Você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente É isso